Sr. Boran, o que o senhor estava fazendo no local? Eu tinha acabado de deixar a minha esposa em casa. Como se encontrou com o Sr. Emery? Como é sua relação com ele? Eu acabei me encontrando com ele por acaso. Nós não temos relação alguma. Ele trabalha como advogado na empresa da minha esposa. O que eu quero saber é o seguinte. Viu o Sr. Emery, estou certo? O Sr. Boran, responda a minha pergunta. Viu o Sr. Emery antes de alguém atirar nele? Eu o vi. Chegou a falar com ele? Alô? Quem é? Sou eu, Sr. Senado. O Abai. Preciso falar com o Boran Arra e não estou conseguindo. Onde você está? Não sabe o que aconteceu aqui? A polícia levou o Boran Arra. O quê? Foi para a delegacia prestar depoimento. O que houve, Abai? A polícia levou o Boran para a delegacia. Sr. Boran, atirou no Sr. Emery? Não, Sr. É claro que eu não fiz isso. Eu não atirei nele. Inspetor, o Sr. pode vir aqui fora um minuto? Eu já vou. O que foi? O que aconteceu? A polícia ligou do hospital e informou que já removeram uma das balas. E ela já foi enviada para o laboratório. Quero o resultado rápido na minha mão. Sim, Sr. Eu preciso de um mandado de busca e apreensão para entrar na casa do Sr. Boran. Sim, Sr. Sim, Sr. Que Deus tenha piedade de mim. Como eu vou viver sem os dois? Abai, você esteve com o Boran como ele está? Sila, se acalme. Não estive com o Boran e acho que só vamos poder vê-lo amanhã de manhã. O Dr. O'Gor é o advogado do Boran e já esteve com ele. De agora em diante, está encarregado da defesa dele. A Sra. Sila é a esposa do Boran. Prazer em conhecê-la. Muito prazer. O senhor esteve com ele? Como ele está? Não se preocupe, Sra. Sila. Ele está bem e está tranquilo. Mas… Mas o quê? O Sr. Boran está preocupado com a senhora. Ele gostaria de vê-la, mas agora não é possível. Ele pediu para transmitir esse recado. É para a senhora se cuidar e nunca sair sem os seguranças. Abai, tenho que fazer algo. Eu tenho que tirar o Boran dessa situação. Sila, agora é hora de ser forte. Vamos encontrar uma solução. Me diga, doutor, o que vai acontecer? Por quanto tempo podem mantê-lo aqui? Temos uma questão de jurisdição a resolver. Eles ainda estão buscando provas e vamos saber se ele ficará preso ou não ao final da investigação. Então não vão soltar o Boran? Mas nós sabemos que não foi o Boran. Desculpe, mas não é assim que funciona. Temos que apresentar a defesa embasada em provas. É aí que o senhor entra, não é? Lógico. Nós vamos fazer de tudo para provar a inocência do Sr. Boran. Mas durante o interrogatório, o Sr. Boran... falou que um pouco antes do tiro, ele e o Sr. Emery discutiram e essa declaração complicou tudo. O quê? Boran disse que eles discutiram? Não, 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 não.